O objetivo aqui é que você for lutar aquilo que eu falei pra você no assunto, tá? Você não precisa ir todos os dias, mas no dia que você vir, a prioridade é ficar limpado. Você deixa as coisas num lugar e cuidar do meu pai e da minha mãe. Que é o pra mim essencial. Finalmente, hein, Beto. Olha, a gente conseguiu alguém pra ajudar aqui, né? É, que bom. Coloca aí onde escapa pra fazer as coisas, você acredita? É. Agora tá. Tem que passar pano, tem que varrer, tem que lavar a louça, tem que tirar a porta, tem que fazer tudo aqui, você acredita? Ai, se eu não fizer. E eu ainda põe se eu não fizer ainda, você acredita? É, eu tô comando pra ajudar. É? Pois é. Mas Beto, rapidinho aqui, calma aí. A gente não tinha que ver esse negócio da festa da barulha. É mesmo, gente! Ela vai chegar a qualquer momento, a gente nem arrumou as coisas ainda direito. Eu tô ficando louca. Vamos preparar essa festa, que ela merece! Minha filha merece, uns 200 mil inscritos não é fácil. Não, mas eu não sou bom de arrumar coisa pra festa, né, Beto? Mas você vai buscar as crianças e nós vamos preparar essa festa pra Bruna! Uuuuuh! Eu tenho certeza que ela vai adorar, Gabriel. Eu sei que ela vai gostar, ela vai. E eu adoro criança, ela adora criança. Nós vamos fazer a maior farra. Depois saindo no lindo, tá vendo? Sim, com certeza. Desculpa de fazer isso, mas vamos pro teu primeiro dia. Mas a gente quer uma festa e vamos preparar a festa da minha filha, né? É, a gente saiu louco que eu, né? Vamos lá buscar as crianças. Eu vou lá e eu já volto, tá? Tá bom! Bete do céu! Gente do céu, será que foi uma boa ideia minha? Eu devia ter comprado o bolo. Olha essa bagunça que eles estão fazendo tudo aqui, Bete. Bete do céu, olha, aqui em casa vai ficar assim, meu filho, tá tudo bem. Meu Deus, coitada dela. Olha, tem farinha pra tudo quanto é lado. Criança, você sabe fazer bolo? Eu não sei fazer bolo! Bolo pra Bruna! Eu sei! Vai ficar muito gostoso! Vai ficar muito gostoso! Vai ficar muito gostoso! Olha que delícia! Vocês estavam na mão, né? Sim! Sim! Não! Espera pra lavar? É, Daniel! Ué, eu achei que dava um sabor especial no bolo! Olha o cheiro! Você tá medindo isso aqui? Não! Dá pra fazer um bolo com isso aqui? Tá dando tudo certo, não é não, babá? Tá! Olha aí! Eu quero só ver, Bete, como que esse bolo vai ficar! Eu também! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não tem uma bagunça, tem que valer a pena! Então, mas são as crianças que fizeram, né? É, Daniel! O quê? Olha, uma bexiga! Olha, tem bastante bexiga pra encher ainda, bora encher! E bora, rapaziada, bora, bora fazer esse bolo logo, que daqui a pouco ela chega! Vamos adiantar, bora, 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 bora! Calma aí, que eu acho que ela deve estar chegando em casa, gente! E eu ouvi alguma coisa! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Ela falou que não, ela falou, shh, 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 shh! Pega o bolo, pega o bolo! Tá preparado? Não, não tem problema! Tem certeza? Ahn! Surprez! country! Ahn! Ahn! Aaaaaah! 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 Que história! Que história! Que história! Surprez! Bom bolo, para mim. Mas meu aniversário já foi, gente. É, eu tenho 100 mil inscritos. Não, cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, que bolo cheiroso. Vocês que fizeram isso aqui? Sim. Ah, que amor. Deixamos ver a cartinha. Gabriel. Ei. Eu estava com vontade. Olha, eu e Leila te amo. Vamos, está bom. Parabéns pelos 200 mil. Um beijo. Bonita, radiante, única e novinha. Eu não peguei um aqui. É, é uma mistura minha e você. Ei, Bruno. Obrigada, Vavá. Obrigada, Vavá. Você gostou? Isso é para mim? Ai, que fofo. Obrigada, Leitor. Isso aí é a retribuição como as crianças tinham, Bruna. A gente fez até um bolo, olha. Obrigada, Maria. Aqui eu vou falar que ela falou. Eu vou falar de novo, Vavá. A gente é o vocês. Ai, que bom. Ai, que bom. Ai, que carinha. Igualzinho, né? Dá a graça para todo mundo, então. Ai, que bom, gente. É muito feliz. É, gente. É, gente. É o mundo das brumetes. É o mundo das brumetes. É o mundo das brumetes. Agora eu quero comer esse bolo. Você quer um pratinho? Para trás. Olha o que eu quero. A gente fez. Vamos comer bolo. É a hora da melhor parte. É a hora do bolo. Nossa, deve ter ficado muito bom, né? Olha o que é tudo para a gente. Olha isso aqui, gente. Eu queria fazer esse ingrediente. Tá fofinho. Você gostou, Bruna? Você tá lá, Bruna. Tô uma delícia, não tá, Bruna? Tá muito bom, né, Bruna? Tá gostando? Pelo jeito. Vavá, a gente fez o bolo, não fez? Tava uma delícia, não tava? Não, uma delícia. Fala certo, Bruna. Fala certo. Eu fizeram com o Gabriel, aprovecharam o momento de voltar. Não? Deixa eu experimentar o bolo. Não, deixa eu experimentar o bolo. Ah, Bruna. É o bolo, vai. Então, ele é um brinquedo, Bruna. Não, não. Ele é um brinquedo. Gabriel? Gabriel! Vá, vem com o Gabriel. Gente, o que aconteceu? Olha aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Gente, tá tão gostoso. Ele cuspiu? Gabriel, cadê o bolo? Gente. Vavá. Vavá. Não tava bom? Não tava bom. Crianças, tá um pouquinho salgando. Tá rogado? Eu coloquei açúcar. Mas a gente viu... Que certeza. Gabriel. Oi? Eu coloquei açúcar. Era açúcar. Era açúcar. Eu experimentei. A gente fez certinho. É. A gente junta. É que a gente fez. A gente prestou bastante atenção na hora de fazer o bolo. Não foi, gente? A gente já fez o bolo. Não é? Tava tudo certinho. Não tem por que estar salgado. A gente colocou sal. A gente colocou açúcar. Não. Mas se com bolo é diferente. Igual eu, né? Você gostou, Bruna? Tá salgado? Tá salgado. Vá, Vá, você colocou açúcar? Eu vou experimentar até. Eu coloquei uma roxinha. Tem certeza que foi açúcar? Foi açúcar. Tá, gente. Mas tá tudo bem. Vamos com a namorada do jeito que vocês estão aqui em casa. Tem um monte de mexica. É? Então... É. Ah, gente. Gente, vocês... Eu nem coloquei sal. Gente, mas eu tenho certeza que eu coloquei açúcar. E o bebê ficou muito... Ah, não! Vou até comer outro pedaço aqui, né? Ah, que bonito! Ah, Fê! Gente, eu vou fazer o seguinte. Como eu vim do médico, eu vou me trocar. Eu vou rolar uma roupinha desconfortável. E aí, o que vocês acham, sei lá, de a gente brincar? Ah, Fê! Se é que o bolo deu muito certo, a gente pode, sei lá, se divertir. Bom, pensa em uma brincadeira. Já sei. Desconde, esconde. Vamos assistir um filme. Vamos! Vamos! Bora! A gente vai com a pipoca. Pode! Pipoca salgada aí! Salda a pipoca do banheiro, né? Só não coloca assim, Cátia. Ah, tá bom. Vai, deixa eu. Gente, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vale. Vá, 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 vá. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. O que é que é? O que aconteceu? Bruna! Bruna! O que é isso? Meu Deus, gente. Gente, eu... Eu podia ter ficado falando aqui. Nossa! Gente, não é do nariz. Ô, Tiro! É detergente. É detergente. Nossa, mano, eu quase bati o nariz. É detergente. Gente, eu sei. Por que que eu achei detergente aqui? Olha o chão. Olha o nariz. Você passou alguma coisa aqui? Ai, desculpa, eu acho que eu esqueci. Derrubei sem querer. Derrubei sem querer, menina. Você tá louca. Olha o tanto de sabão que tem na escada. Desculpa, você interessa. Meu Deus. Vem aqui, vem aqui. Cuidado, nariz. Ajuda ela aqui. Meu Deus, imagina cá, velho. Olha a minha perna. Olha isso aqui. Tá lotado. Olha a burda da gente. Mas, menina do céu. Olha o que tem isso. Ó, nem falar com a assessora. Como que é a burba, gente? Ai, eu não sei. Beth, estranho isso, né? Sim. Primeiro o bolo do sal. O bolo do sal. Não, a gente nem tirou o sal. Não, a gente não tirou. Foi eu que peguei os ingredientes do bolo. Aí, aquela hora que a gente foi pra sala, o bolo ficou no calmo. Aham. Então, pedi pra ela olhar. Então, será que... Agora, detergente na escada. E quem que deixa o detergente na escada? Quem que lá? Meu Deus. Olha, até a Dona Maria e o Oswaldo veio aqui ver o que tá acontecendo. É, então. Ai, ai. Não acredito, gente. Como é que faz isso? É, então. Tá muito estranho. Vem aqui, cabelo. Tá muito estranho. Bruna, você tá se criando. O que foi agora? Meu Deus do céu! Bruna! Cuidado com essa cama. Que? Que aranha? Que aranha, Bruna? Mata, 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 mata. Mata! Meu Deus do céu! Mata! 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 Sente a luz! Eu deixei ele em frente! Ele morreu! Ele morreu! Mata! Você não fez seu parto, ele não tinha nada. Ah, eu não sei como que ele não tinha nada. Não tinha nada. Só se foi o bicho que eu achei que você tinha nada. Gente, eu não queria matar, ela correu. Eu nunca vi um bicho tão grande na minha vida. Parecia do Harry Potter. Hoje você não anda doido. Agora eu vou. Agora você vai confundir um bicho real. Olha, você fugiu. Fugiu? Não conseguiu. Eu não consegui. Ela não conseguiu. Ela foi do tamanho de um cachorro. Aquilo. Eu nunca vi aquilo. Meu Deus do céu. Desculpa. Você colocou o bicho na minha cama? Não. O desse jeito, a gente, você confundiu também, né? É, agora é o seguinte. Eu não consegui limpar aquela pauta, como é que ela vai ver? Ah, eu não consegui limpar. É, eu vou deixar cair. É, você sem querer, gente, desculpa. Eu já acabei não sei esse negócio do bolo aí, não. É... Tem que ir, Bruna. Peraí. A gente colocou assim. Peraí, crianças, peraí. Calma aí, rapidinho. O quê? Eu não quero ficar aqui, não. Ela foi tipo abaixo da cama. Eu não quero ficar aqui. Calma, calma. Ela tá pra baixo. Deixa eu te falar. Essa mulher tá muito esquisita. Que a sua mãe arrumou. Cara, a gente nem tirou o sal pra fazer o bolo. Entendeu? Do nada tava salgado. Aí, do nada, a escada tava cheia de detergente. Aí, do nada, aparece uma aranha. A gente nunca achou uma aranha no seu quarto, Bruna. Ainda mais daquele tamanho. Ainda mais daquele tamanho. E sabe uma coisa esquisita? A Vavá falou pra mim que, na hora que ela tava subindo aqui comigo, que ela conhece essa menina. Que essa menina já trabalhou como babá da Ana. Trabalhou, trabalha, sei lá. E ela falou que ela era bem estranha. E que ela já fugiu com a Ana uma vez. Meu Deus, que jovem é barra. Melhor conversar com a minha mãe, né? Não, com certeza. Vamos pegar as crianças, colocá-las todas juntas. E vamos, sei lá, às vezes dispensar essa menina por hoje. E a gente vê o que a gente faz. Beth, não vai ter que dar um jeito. Essa menina vai acontecer louca. Uma aranha é o quarto da Bruna. Nunca teve isso aqui em casa. Então, o que a gente faz? Uma barata. Uma barata normal. Barata tem esgoto, elas saem, entendeu? Mas a aranha, ainda mais a aranha não. Onde a pessoa tem que comprar uma aranha, Beth, pra colocar? Entendeu? A gente não consegue. A gente não é de novo. As crianças. Será que ela é louca? Mas o cabelo não guarda aqui. Será que ela é assim? Espera aí, né? Entra aqui um minutinho, babá. Vem cá. Eu vou fechar aqui um minutinho. Babá, conta pra minha mãe o que você falou pra mim. Você não falou que essa menina já trabalhou de babarada quando a gente subiu? Ela trabalhou de babarada. E você falou que ela era meio estranha? Ela é muito estranha. Você falou que ela fugiu com a aranha. Ela fugiu com a aranha. O bolo não pega. Eu não tô conseguindo. Você não tem açúcar nesse bolo. A gente não tem coca. Eu não tenho coca. Eu não tenho coca. Eu tenho certeza que a gente colocou açúcar. Eu me prometi na minha mão. E teve uma hora que todo mundo saiu e foi lá pra sala. Então, o fulho vai chegando. A gente foi em filhinha, né? Pra gente ver se era a Bruna. Bom, eu vou resolver essa situação. Eloísa, né? Oi. Oi, Eloísa. Então, eu tava conversando com as crianças, né? Sim. E a Valentina me contou que você já trabalhou de babá na casa de uma amiga dela, né? Ah, sim. E eu tava analisando as situações que aconteceram hoje, né? O bolo salgado, essa quantidade monstruosa de sabão na escada, aranha gigante na minha cama. Eu não gostei dessas coisas, tá? Eu sinto muito em te dizer isso, mas você não precisa voltar, tá bom? Minha mãe vai pagar a sua diária. Obrigada pelo serviço. Mas desse jeito, realmente não precisa, tá? Obrigada, mas pode pegar suas coisas e ir embora. Oxi. Quem é você pra me mandar embora? Oxi. Oxi. Não foi sua mãe. Tá, mas ela é uma extensão da casa aqui, né? É a Bruna. Olha, eu vou ser bem sincera. Não gosto de você. O povo fica me comparando por causa da linha e tal, se for uma maluca, me comparar. Ai, a Bruna Constantino. Ai, eu não gosto desse apelido, tá? Nossa. De verdade. Apelido? Mas então, você me conhece? Sim, conheço e não vou com a sua cara. Entendi. Então eu não entendi o que você vai fazer trabalhando na minha casa, né? Agora eu entendi um pouco mais o sabão da escada, né? Ou a aranha no quarto, né? Ou a aranha no quarto, né? Porque nunca apareceu a aranha aqui antes, né, bonita? Esse tipo de coisa foi pra mim. Eu não entendi o que eu vou passar, né? Você vai ter que animar, tá? Não é que agir não. Ô, Peta, você botou o sal no bolo? Não, o sal no bolo não viu. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a aranha. Agora o detergente foi. Agora a aranha e o sal. Ai, você mesma falou que achou que era um bichinho meu e colocou pra na cama? Ué, eu vou saber. O bichinho falou que você falou que você falou. Tá baturando gigante. Querida, vai embora então, tá? Eu não vou pagar. Paga a aranha. Já dispensa, tá bom? Vai pagar. Ai, eu não... É, melhor só acabar com isso, entendeu? Eu não quero nem passar com mais estresse. Mãe, você resolve essa situação? Que eu vou pra sala com as crianças. A gente vai ver um filme, né? A gente vai... Vai? Tá bom, Bete, é melhor já. Eu vou pagar. Ah, tá bom. Já é melhor já, né? Ela trabalhou meio período, foi dar meio período, ela vai embora e acabou. Tá, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui em casa. Obrigada, viu? Se eu precisar, eu volto te chamar. Tá bom, minha linda. Tá bom. Obrigada por tudo, tá? Tchau. O teu pagamento, tá? Ah, tá, obrigada. Tchau, tchau. O que que essa menina fez aqui? Mãe, mas ela pode colocar qualquer um dentro de casa. Você não viu que essa menina era doida? Que eu achei que ela... O que foi? É a Luísa! Meu, a gente não... Mostra ela! Calma, 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 calma. Um por vez, um por vez. Calma, 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 calma. 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 Ela levou a Luísa. Porque a gente não tá achando. Porque eu acho que a Luísa... O que que eu tô querendo dizer? Que ela levou a Luísa aí? Sim, a Luísa! Essa coisa que eu tô falando, a Luísa sumiu.